Uma outra questão até polêmica é o uso dos instrumentos musicais por diversas igrejas, denominações e tipos de culto. Essa é uma questão antiga e só muda às vezes o tipo de instrumento. Ainda hoje muitos não concordam, por exemplo, com o uso da bateria ou das guitarras. Se pensarmos bem, algumas décadas atrás, também o piano, que hoje é bem aceito, não era aceito em vários lugares, porque o piano tinha uma associação com música de salão, com dança de salão, por exemplo. E alguns instrumentos até bem utilizados nos últimos séculos, por exemplo, o órgão. No tempo do Império Romano, o órgão era usado em festas pagãs, em rituais, até jogos esportivos. De sacrifícios no Coliseu Romano, por exemplo. Então, se pensarmos bem, os instrumentos musicais, eles mudam o seu uso e o seu sentido, o seu significado. O problema não está no instrumento musical, mas sim o que ele significa em uma determinada cultura e o seu uso em um determinado tempo local. Enfim, isso muda bastante. As percussões, por exemplo, os instrumentos de ritmo, eram usados no Antigo Testamento, bem antes de Cristo. Lá em Davi, várias passagens bíblicas citam instrumentos musicais como as percussões. A gente vê isso em Crônicas 25, no famoso Salmo 150, que tem uma lista de instrumentos musicais que falam de vários tipos de instrumentos, de símbolos, de pratos, de tambores e de flautas e órgãos. E ali, aliás, cabe uma observação. O sentido ali de flauta e órgãos, na verdade, órgão não é o órgão que a gente conhece. É um grupo de flautas reunidas, vários tubos que dão o sentido do moderno órgão. E flautas era sinônimo também de dança no Antigo Israel. Quando se tocava flautas, pandeiros, instrumentos de percussões, muitos desses instrumentos eram utilizados também pelas mulheres em danças, pela cidade de Israel. Realmente, não necessariamente todos os instrumentos eram usados no culto. E muitos eram usados mais nas festas religiosas antigas de Israel. Mas, enfim, no culto mais solene ou nas festas das ruas de Israel, tudo era culto ao Senhor no sentido de festa, de glórias a Deus e reconhecimento das obras de Deus. Primeiro, temos que ampliar o sentido de culto, não somente dentro de um local, de um tempo, de quatro paredes. A nossa vida toda é um culto. E segundo, entender que o instrumento musical não é em si um problema, mas sim o significado dele. Alguns não gostam de guitarra porque remetem a semântica, o significado, ao rock, uma música mais de rebeldia, de pessoas com condutas não aceitáveis por alguns. Então, o problema na guitarra é sim o que ela remete como conduta das pessoas que usam. Aquele estereótipo de pessoas que são guitarristas e que têm uma conduta não adequada, digamos assim. O mesmo, talvez, com a bateria. Então, o problema não é o instrumento musical. Sim, o problema é também o mau uso do instrumento musical. Se a pessoa não tem um domínio técnico, um bom conhecimento, ela vai fazer muito mais barulho e ruído do que um bom uso. Então, temos que ter, em primeiro lugar, entendimento que o instrumento musical não é um problema, e sim o significado dele, às vezes, para as culturas. Um piano pode fazer muito sentido para a nossa cultura ocidental, mas nenhum sentido para algumas culturas diferentes da nossa. E também o problema são os músicos, ou pessoas que não são músicos, são leigos, que não sabem usar bem o instrumento musical de maneira adequada em determinados ambientes. Então, temos que ver que a lista de instrumentos musicais na Bíblia é muito grande. Até Apocalipse citam instrumentos musicais como a sítara. Mas será que vai existir sítara no céu? Não. O apóstolo ali está citando um instrumento conhecido na época que ele viveu, a sítara grega, um instrumento grego. Talvez não signifique que vai existir realmente uma sítara no céu, mas ele abordou um elemento conhecido para que haja comunicação. Então, o instrumento musical que nós usamos fornece uma comunicação adequada para a nossa cultura. Assim como muitas culturas orientais ou outras diversas têm os seus próprios instrumentos para uma boa comunicação da sua cultura. Mas por que no Antigo Testamento temos tantas citações de instrumentos musicais no uso do culto e no Novo Testamento não tanto, praticamente nenhuma? Porque a questão dos leigos, a música era mais profissional, digamos assim, no Antigo Testamento. No Novo Testamento, com os embates, com a perseguição, com a falta de músicos profissionais, os conhecidos chamados levitas da época, isso se acabou. Então, a música não foi uma prioridade no sentido profissional de ter uma orquestra, uma banda, um grupo organizado. Sim, ela continuou sendo importante, a música, no Novo Testamento, para o ensino, para a palavra. Nós vemos muitos textos bíblicos onde nós temos a música ali. Mas realmente a orquestração, o tipo de instrumento, isso fica em segundo plano por N motivos. A igreja primitiva não tinha como carregar instrumentos, não tinha nenhum espaço para que isso acontecesse. Mas não significa que ele seja importante. E os instrumentos musicais, ao longo da Idade Média e até no Renascimento, eram muito precários. A voz humana sempre foi o veículo mais fácil de comunicação e mais pronto para ser usado. Isso da Idade Média e do Renascimento. E a música, a partir da Idade Média, estava mudando o seu caráter, o seu estilo, mesmo dentro da igreja. E a prioridade sempre foi da música vocal, porque os instrumentos tinham uma debilidade técnica. Enfim, somente os instrumentos voltaram a ganhar importância como acompanhadores, ou também como instrumentos autônomos para fazer música, depois do Renascimento, a devida evolução técnica deles. Mas veja no meu site alguns assuntos referentes a esse tema. E também não deixe de assistir os vídeos postados aqui no meu canal. Deus abençoe. Olá, estou aqui para falar do lançamento do meu novo livro chamado Diante de Deus e Diante dos Homens. É um livro que trata da adoração diante de Deus e também de uma ação diante do mundo atual. E trago personagens bíblicos exemplificando isso, ou seja, no mundo pós-moderno. Como nós podemos adorar a Deus e também nos mantermos fiéis diante de um mundo infiel. Procure esse livro e também estou lançando esse CD, Hand to Praise. É um CD instrumental, onde tem várias músicas arranjadas e tocadas por mim. Você pode fazer o pedido diretamente pelo meu site, ou através do meu e-mail, ou das redes sociais, me chamando Inbox, e eu lhe enviarei tanto um como o outro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho